e fala galera beleza bora joga bebê chegando com mais um vídeo mais um episódio da nossa série do Caio Car Mechanic Simulator 2021 a oficina do bora jogar bebê já vamos ver um carro para a gente fazer a restauração vamos dar uma olhada no ferro velho ver que a gente acha lá e já deixa o like para fortalecer o canal se inscreva-se não for inscrito vamos nessa galera e no último episódio a gente faz o fez o Porsche carreira GT ficou bem massa confere lá se você não não viu toda a série do Caio Mecânico Simulator bem legal toda semana a gente pega um carro para fazer a restauração e se o carro ficar bem legal eu fico para mim e por enquanto a gente tá com dois tá com Mustang GT e tem mais um no estacionamento vamos dar uma explorada aqui ver que a gente acha se não achar nenhum aqui a gente dá uma olhada no leilão a coisa que legal hein é só que eu não fiz ainda na tomate e os antigos parece o carro do 07 é bom por enquanto a gente faz ele deixa eu dar mais uma explorada aqui se a gente acha o outro mais interessante e tem um aqui é isso aqui não é isso aqui não é interessante saco que carro que é isso aqui velho tá só o pó e não lotes interessante também o próximo e tem bastante carro geralmente eu venho aqui não tem nada de carro e da terra eu vim nesse ferro velho e até que tá com bastante carro agora aqui no meio só tem um acho que acabou agora aqui no meio só e era para ter muito mais carro né 3.000 carros e só interagem com 5 e não faz sentido isso mas tá bom e ainda as pilha de peça bom bom vamos ficar com isso aqui mesmo quanto tá valendo tá bom o preço tá bom o preço tá bem surrado carrinho hein ó tem uma pintura de carro de corrida, bora começar depois de você ir lá você descobre o carro o azul com verde Ó, perdão bonito tá, hein Acho que eu talvez vou deixar ele verde mesmo Porque não tem nenhum carro verde Não fiz nenhum verde, não fiz azul, vermelho, preto, né Verde eu não deixo nenhum Só que tem óleo Não tem nada Eu vou tirar esse motor já Tá solto Não, vou tirar o eixo Ah, esse barulho é tão satisfatório Prontinho, dá pra tirar o motor já Tá solto O carro tá só fora, hein? O carro tá só fora, hein? Tem que gastar uma lata ali da bodega Esse motor é grande, nunca fiz esse motor, não Essa é a primeira vez Vou colocar umas rodas brancas nesse carro O carro tá só fora, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bom que ele tem pouca peça vai ser rapidinho de montar O que é isso? 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 O que é isso?